Boa tarde, eu me chamo o enfermeiro Pimentel, sou da equipe aeromédica da CIOPAE de Juazeiro. Ontem a gente foi abordado aqui por uma ocorrência onde a gente não esperava. No caso, tratava-se de uma criança vítima de afogamento, a mesma encontrava-se em uma festa aqui próximo, festinha de aniversário, com banho de piscina. E os responsáveis da criança, no descuido, não viram a criança e terminou se afogando. Chegou aqui na base desfalecida, logo em seguida foram feitos os primeiros atendimentos, graças a Deus com êxito. A criança saiu daqui estável e foi removida por uma unidade de saúde para um hospital da região. Fica então alerta para os pais e os responsáveis, nesse período de férias que se inicia, para redobrarem os cuidados com a criança na água, certo? Piscina, praia ou qualquer balneário que eles venham a frequentar. Fica o nosso recado aqui e a gente quer passar o recado, sim, que a nossa instituição está pronta para atender a população cearense. O que é isso, sabe?